911, geração 991, no início. Antes do facelift, aqui na 991 a gente tem uma das gerações mais icônicas, polêmicas e a minha preferida quando se fala de 911. Aqui a gente tem no início o último 6 Boxster aspirado e depois do facelift o primeiro Boxster seis cilindros turbinado numa carreira. E carros com comportamentos completamente diferentes por causa principalmente dessa mudança e também alguns detalhes estéticos que também constroem essa diferença. Vamos falar um pouquinho desse vídeo, vamos falar um pouquinho, eu estou aqui com a primeira geração, ou seja, com um aspirado 3.8 litros, também com uma modificação de fábrica em teoria chamada X51 e em cima dessa modificação ainda nós temos um escapamento Secret Weapon e um remap avant-garde. Significa que esse carro sendo aspirado com o escapamento desses e o remap a gente tem potenciais estratosféricos para intensidade sonora e labaredas e é isso que a gente vai também mostrar nesse vídeo. Mas antes de ele começar, considera agora se inscrever no canal, ativar as notificações, já deixa a curtida para ajudar a gente a continuar gravando esses vídeos super rápidos aqui. Durante o processo, eu estou há horas para entregar esse carro, mas eu não podia deixar de gravar isso para vocês, então a tua curtida continua ajudando a gente a fazer essas coisas super rápidas e vem com a gente. Então vamos lá, nessas duas gerações, nessas duas versões da geração 991, o carro mudou um pouquinho, e eu particularmente gosto mais das linhas da primeira, da inicial, vamos dizer, 991.1 que a gente fala aí, principalmente aqui na traseira. O que vocês vão notar que tem um pouquinho de diferente é a questão desta barra aqui, que na verdade a gente está falando de uma carreira 4S, geralmente a gente vê isso mais nos modelos 4, levando aquelas linhas de inteiristas, né, do 911, lá de antigamente, né, que a partir desse carro começou a virar uma linha de design que a gente vê até hoje no 992, né, na Panamera e na Cayenne, enfim, 992 foi o último a ter essas linhas aí. Mas essa traseira é a que faz sentido com as quatro ponteiras, e aí você já percebe que nas ponteiras a gente tem coisas diferentes, colorações diferentes, formas diferentes, existe uma diferença aqui de diâmetro e por dentro ainda a gente tem esse roxo. É, a ponteira da Cayenne, vamos falar por último nesse vídeo. Mas ainda aqui falando desse carro, essa grelha e também até esses detalhezinhos de LED aqui na traseira, trazem para o 991, para mim, a 991.1, a traseira mais bem definida, mais bem resolvida, muito mais do que no pós-facelift. O único problema aqui é que a gente tem um motor, mas será que isso é um problema? Não necessariamente, depende, depende de você estar procurando, né, você está procurando patada, talvez o turbo... Seja mais interessante, se você estiver esperando mais controle e ronco... O aspirado é sempre a melhor opção. Depois a gente precisa falar que, lógico, tem aquele spoiler automatizado aqui, o carro ganha mais alumínio nessa geração, e, por fim, a configuração deste exemplar específico de cor de exterior com interior, que é uma das combinações mais clássicas. Cinza, chumbo e o interior vermelho. Dá uma olhada. Vermelho é complicado trabalhar no interior, né? Mas talvez o 911 cinza com vermelho no interior era uma das únicas combinações que você pode ir de olho fechado que sempre vai dar certo. O que chama mais atenção no 991 é a questão de acabamento interior. A geração passada, chamada 997, envelheceu um pouquinho mal, mas no 991 a gente tem alguns botões, os acabamentos, os materiais, aqui para mim, num ápice. Isso vai mudar completamente na próxima geração, chamada 992, com aqueles painéis aqui, enfim, aqui ainda tem os cinco relógios ou instrumentos separados, que é um clássico de 911. Um deles é basicamente uma tela, mas ainda assim ela é pequena, redonda, né? Ela não é basicamente todo o instrumento cluster aqui, né? O painel de instrumentos. Volante é muito elegante em termos de materiais, acabamento, superfícies, chanfros, sem botões, chatos, no máximo aqui as aletas, né? Para você fazer as trocas de marcha no PDK. Também aqui no painel do console central, tudo pequeno, tudo reduzido, só o essencial, né? Que costuma definir muito bem o 911. Mas, enfim, o que eu queria falar no final era de que talvez esse é o único carro que fica bom de vermelho na parte interior. Depois aqui na frente, uma frente um pouco mais arredondada, um pouco mais suavizada. Começam aqui esses faróis em dois níveis, né? Tipo, uma coisa meio três dimensões. Ainda não tem aqueles quatro pontinhos que criam aquele contraste do farol redondo com os pontos quadrados, né? Que hoje traz a linha de design. Enfim, o carro muito bem resolvido. Uma traseira aqui na frente, lá dentro. Elegante, mas não extravagante. Consegue usar um vermelho, enfim... Elegante, eu acho que é a palavra aqui para essa geração, né? Mas a gente não está aqui para falar de 911. Na verdade, eu não estou nem no ângulo ou no enquadramento certo para falar disso aqui. Eu só gostaria de mostrar esses... É a melhor configuração, cara. Se eu tivesse feito o meu, seria desse jeito. A gente está para falar aqui do motor e estamos para falar também do escapamento. Vamos começar, então, falando do motor. A gente está falando aqui do último aspirado, do último boxer aspirado na carreira. O modelo S, originalmente, a gente está falando lá por volta dos seus 400 cavalos. Mas esse carro, ele possui um pacote de upgrade que é muito polêmico. É um pacote de upgrade que vem... Acho que lá desde o 993, chamado X51. Basicamente, é o jeito de você ganhar da fábrica uma espécie de melhoria ou aumento de potência do carro trocando plenos, cabeçotes. E aí os cabeçotes são com comandos diferentes, com aberturas de dutos de válvulas diferentes. Tudo isso num pacote que deve custar, pelo menos nessa época aqui, mais de 100 mil reais para você sair de 400 cavalos e ir para 430 cavalos. Vamos lá. Talvez lá em 1990, com o 993, existia bastante margem para aprimoramentos, né? Talvez os processos de fabricação da indústria, os alvos que a fábrica tinha ao lançar a 993 no mercado. Ok, para você trocar o cabeçote, o comando, o plenum, reprogramar o carro, a gente já mostrou aqui no canal Na Vanguard uma outra carreira 4S da geração anterior, a 997, aonde a gente tirou ali 40 cavalos de roda com os mesmos cabeçotes e os coletores. O plenum lá é diferente, o escapamento com os coletores de exaustão lá são diferentes e a programação é nossa. Lá a gente tira 40 com muito menos. Os carros rodam até hoje. E por uma fração do investimento e do tempo de serviço. Imagina baixar o motor para trocar os cabeçotes, né? Enfim, chama atenção. Talvez aqui a gente esteja no final mesmo dessa questão do motor aspirado. Tudo muda depois com o carreira turbo, né? Abaixa a litragem, 3.8 vai para 3.0. Aí as turbinas trabalham com pressão positiva e fazem todo o trabalho para preencher o motor com oxigênio, né? E aí toda essa questão do kit X51 não faz mais sentido aqui, né? A verdade é essa. Bom, então desses 430 cavalos que uma carreira S com kit da GTS ou kit X51 possuem originalmente declarados pela Porsche de fábrica, a gente mede aqui no nosso dinamômetro 4x4 mais no modo 4x2, ou seja, eu entro com o carro no modo dinamômetro, desligo a tração, deixo só a parte da traseira para funcionar, a passagem vem mais lisa, por isso que a gente faz desse jeito aqui. A gente mede lá dos 430 a gente mede 360 de roda. Corrigidos, ok? Correção sai de 15% aqui. E dos 44 kgf de torque que tanto o modelo S e o modelo S ou GTS com o X51 lá, ele tem os mesmos... Lá é 44 kgf de torque declarados originais de fábrica e a gente mediu aqui, o máximo foi 39. 39 ali por volta dos 5.500, 5.500 rotações. De maneira geral, se a gente pensar num motor de 3.8 litros que gira lá os seus, enfim, 7 e pouco, quase 8 mil rotações, os 44 de torque é bastante, né? A gente costuma ver aqui, independente da marca, mas existe uma relação muito boba, né? Muito fácil de calcular, que em motor aspirado, em taxas de compressão normal, rolando com gasolina de auto-actanagem, geralmente a gente tem uma relação muito próxima da litragem com o máximo de torque que a gente chega, né? Então, se um motor é 3.8 litros, a gente geralmente vai esperar algo aqui no dinamômetro por volta de 38 ou 380 Nm de torque, de roda, né? E não existe nenhuma relação específica, apenas uma questão de unidades medidas, são coisas até completamente diferentes. Litragem de Nm, por acaso, é uma coincidência de números. Mas a gente vê isso num 3.8 6 litros aspirado da Porsche, a gente vê isso no 4.5 aspirado da Ferrari 458, que eles declaram muito mais de torque, mas geralmente a gente mede aqui por volta de 43 kgf de torque, né? Não só aqui, em outros dinamômetros sérios também, lá no exterior. E até os 68 kgf ou 680 Nm de um V12 7 litros, né? Ou da Diablo, por exemplo, que ficou muito... Enfim, existe essa relação. E no final, quando a gente vê algum número muito... Assim, declara, 3.8 litros e 44 Nm de torque, cara, tem alguma coisa aí. Pode ser que o motor tenha, não duvido que tenha. E, na verdade, pelo fato da gente ter medido 39 kgf de torque, é um motor mais estressado, um pouquinho mais para competição, diria assim, considerando um carro de rua, né? Tudo bem. Não vou entrar no mérito, se vale a pena, trocar os cabeçotes, pagar 30 cavalos nesse carro. Mas a questão é que a gente tem outras modificações possíveis para serem feitas, né? Como, por exemplo, algo que a gente já mostrou lá no outro vídeo do 911. Aqui, nesse carro, nesse projeto específico, o objetivo era liberar o ronco de carro de competição que a gente tem aqui nesse último carreiro aspirado, né? E aí, óbvio, a gente partiu lá para um escapamento da Secret Weapon, feito de titânio, com dimensionamento, com cálculo, com diagrama para explorar um pouco de fluxo e também trabalhar muito mais essa questão da intensidade sonora, das frequências, para trazer esse carro para frequências mais agudas. Tudo o que você já está acostumado a saber nesse canal. Certo? Ou não? A primeira vez você aqui? Está na hora de se inscrever agora, porque ronco de esportivo em português tem bastante coisa nesse canal. Bom, se inscreve aí. E vamos já falar, então, do escape da Secret. Vamos mostrar ele. Certo? Vamos mostrar. Então vamos lá. A gente já mostrou 911 com um motor Boxer 6 roncando o alto aqui no canal, que foi da 92 GT3. Aquela azul, Shark Blue. Hum, estava bonito o negócio, hein? Estava, estava no... Era o escape que aquele carro merecia. Aqui a gente não tem uma GT3 com uma asa gigante, né? E aí a gente tem um projeto um pouco mais elegante, assim como o restante do carro. E a gente percebe isso a partir das ponteiras. A gente tem essas ponteiras aqui assimétricas. No lado externo, o pessoal da Secret deixou a própria cor original do Titânio, né? Esse dourado, acinzentado, que combina com o próprio cinza do carro. Eles ornam muito bem. Mas já na parte interna das ponteiras, especificamente, a gente já tem aquela coloração mais clássica, meio arrochada, meio azulada do Titânio, né? E algumas perfurações para dar esse toque final. Dá uma olhada nessa traseira. Hum... É... Ordou muito bem, né? Muito elegante. Mas, bom, na verdade a intensidade entra aqui chutando a porta e quando você está do lado do carro, é mais para carro de corrida mesmo. O restante que a gente tem aqui, desde lá da saída dos cabeçotes novos, né? Os cabeçotes aqui da GTS, a gente tem coletores de tubo longo com o Merge Collector. Tudo que eu já expliquei lá no vídeo da GT3, a gente tem algo aqui parecido, mas o que chama a atenção é essa complexidade final aqui, com dois diâmetros diferentes no kiteback de Titânio, trabalhando com essas frequências. No final, o ronco desse carro lembra muito um instrumento chamado trompa ou a French horn, né? Que é um instrumento geralmente utilizado em orquestras, aquele redondo com um bocal aqui, um belo sino aqui no final, né? O instrumento cônico e lembra muito o timbre do escapamento desse instrumentista, né? Esse 6 Boxster 3.8 litros, né? Soprando numa espécie de trompa. E o ronco é muito parecido, você tem aquele drive, aquela rouquidão final e a gente percebe duas áreas diferentes de ressonância na parte de frequências, coisas boas, certo? Frequências boas, as agudas, não são aquelas que incomodam, são aquelas que impressionam. E também o restante da coloração aqui do escape, mas vocês estão aqui por causa do áudio, né? Então, bora soltar o áudio desse carro. Primeiro, o original. Bom, ronco é original, agora dá uma regulada aí no teu fone, porque vai vir agora as trombetas do apocalipse. Bom, muito interessante, fica mais interessante ainda com carga na rua, mas vamos falar um pouquinho do aprimoramento que a gente teve, né? A gente está falando de 30 cavalos de ganho declarados pela Porsche lá, com aquele kit da GTS lá. Bom, dos 360 cavalos de roda corrigidos, do carro 100% original, sem nenhuma modificação, e os 39 quilogrão, ou 390 Nm de torque, já com o escapamento instalado e a programação, fazendo só o óbvio, a gente salta para 399 cavalos de roda corrigidos, e os 43, 430 Nm, quase os 44 declarados para a fábrica, mas aqui de roda, certo? O que primeiro chama muito a atenção, ter um motor com esse potencial, jurando lá os seus quase oito pau, entregando potência em área útil, nessa pegada aqui, de 3 mil até 7 e pouco, o motor ainda está cheio, o restante é o giro que vai produzir esse pico de potência lá, 7 e pouco, 7,300, e chama atenção também a questão de fluxo liberado aqui, certo? De otimização de fluxo, com os ganhos de 4 kgf daqui, 3 e pouco, até aqui mais ou menos 7 mil rotações, ou seja, torque em área útil, e sensível para um carro desse patamar, chama atenção também a carreira ter esse potencial, seja um 911 de entrada, versus a Turbo e a GT3, isso são resultados muito relevantes para um motor de linha 3.8 litros, 40 de roda, mais que os 30, nada mal. Beleza, senhores, então vamos lá, apesar que São Pedro não gosta muito de ronco, não está nos ajudando agora, vamos falar um pouquinho, primeiro a gente está aqui dentro de um 911, onde a gente tem aquela massa sonora, muito característica de 6 cilindros boxer, que existe uma cadência, você escuta de longe esses carros, talvez não esse, mas qualquer 911, quando vem acelerando assim, você dá aquela patada, o motor enche, vem aquela cadência, muito característico, é um resquício assim, de top of mind, eu diria, e aqui a gente tem essa massa, só que através dela, existe toda essa questão da trompa, que eu falei, ou do French horn, que mais de uma, na verdade, esse ronco, ele tem uma espécie de dois níveis, ou uma presença, um recheio, que é típico de orquestras, e não de solistas, eu explico, se São Pedro deixar, ele vai deixar, nada, 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 válvula fechada, peraí, que não teve espaço para acelerar, a gente está com as margens reduzidas aqui, devido a aderência, apesar que eu tomo a carreira 4, mas a gente está com margens reduzidas aqui, estou trabalhando com folga, mas já deu para entender o negócio, assim, fala sério, e os pipocos, bom, esses pipocos aqui, eles são originais, mas, a gente também experimentou algumas coisas, que já é de praxe da casa, só para ver como é que fica, quando a gente trabalhar lá no corte de combustível, vou soltar para vocês agora, dar uma olhada para ver como é que ficam os pipocos, e mais a calibração para sair umas labaredas, está no fruto, porque não tem o espaço para estacionar, e aí, vou avta ver como é que se tome aqui, a gente vai falar que é uma moeda de combustível, e aí, ó, 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 ó. Bom, convenhamos, acho que São Pedro gostou Porque parou de chover Esse viado é maravilhoso Bom, vamos lá A gente ainda está falando do aspirado Então não tem aquela patada E eu também fui bem elástico aqui no pedal Devido às condições de... Você vê que aquelas trocas de primeira para segunda Deu uma... Deu uma bagunçada no carro Mas chama atenção A constância que a gente tem aqui No carro, no motor Isso a gente prefere pela própria curva de torque Lá no dinamômetro E... Aqui é o final de uma era Aqui é o final da época das carreiras não turbinadas Depois vem a 991.2 Com o 9A2 Turbinado, certo? Aquele 3.0 Que a gente dá aqueles picos E 60 kg a força de torque Mais de 50% a mais do que a gente tem aqui E... Enfim, outro mundo Outro... Outra experiência sensorial Outra tocada de carro Né? E... Por acaso foi um dos primeiros vídeos de 911 Que nós postamos aqui no canal Eu vou deixar o link para você dar uma olhada aqui nele E... Lá eu consegui andar com o carro na rodovia Não estava chovendo E... Eu me emocionei bastante naquele vídeo Porque realmente o carro é emocionante No final O que a gente precisa dizer É que nesse divisor de águas Que é a geração 991 Os aspirados também possuem A seu valor Eu diria A sua experiência Bem diferente daquela outra E... É... É... Eu acho que... Infelizmente a gente nunca mais vai ter um 911 Com um interior tão elegante Ainda analógico Sem aquelas telas Enfim É o meu preferido Provavelmente um dia eu posso ter um Mas se bem que eu falei no vídeo da MG GT Que eu preferia a MG GT ao invés da 911 E lá tem dois cilindros a mais Enfim, senhores Esse foi o 911 Com o escape da Secret Uma releitura do que a gente mostrou lá na GT3 Mais pra um carreira E a gente vê que em termos de intensidade sonora Ambos os motores Tem um potencial muito parecido Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de dar uma acessada lá No clube de membros da Vanguard O Paddock A gente tem vídeos exclusivos Que é só pra quem é membro do clube Vou deixar o link da descrição Tem muito mais coisa lá Muito mais do que um vídeo por semana Do que a gente tá postando aqui No canal aberto E é isso Esse vídeo fica por aqui Eu sou o Guilherme E esta é a Vanguard Eu sou o Guilherme Tchau, tchau.